Olá amigos e amigas de toda Paraíba, muito boa tarde. O primeiro plano começa agora com o seu cardápio político de todas as tardes. Vamos aos destaques de hoje. Bares e restaurantes da capital podem reduzir horário de funcionamento para evitar aglomerações. Sindicato dos Trabalhadores e Educação, a Paraíba, afirma que profissionais só voltam às atividades presenciais na rede estadual de ensino depois de vacinados. Cumprindo a agenda em João Pessoa, deputado federal Baleia Rossi se reúne com o governador João Azevedo e com a bancada federal paraibana no Congresso. Ele é candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Também João Pessoa, presidente da Caixa Econômica Federal, anuncia agência itinerante no bairro Valentina Figueiredo. Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, primeiro plano no ar. Agradecendo a você pela audiência e pela companhia nesta sexta-feira, a gente começa o primeiro plano de hoje trazendo informações para você sobre possíveis novas medidas restritivas de prevenção à Covid-19 aqui em João Pessoa. É que os bares e restaurantes aqui na capital, eles podem aí reduzir o horário de funcionamento para evitar aglomerações durante a pandemia. O assunto vai ser discutido segunda-feira em uma reunião entre o Ministério Público e representantes da saúde. Agora tem um detalhe que chama a atenção. É que de acordo com o procurador Francisco Sagres, a proposta partiu de representantes do empresariado do setor. Vamos ver. Representante do sindicato e da associação dos bares e restaurantes e estabelecimentos que comercializam bebidas, etc., no sentido de adequar esse funcionamento desse estabelecimento a um horário mais rígido, isto é, que se limite às 11 horas da noite à distribuição e à comercialização de bebidas alcoólicas e que não haja estabelecimento que funcione atendendo pessoas em pé, porque isso aglomera. Então, a ideia dele, todo mundo está com medo de um lockdown, isso pode acontecer porque ninguém sabe como é que está, a coisa está crescendo, a Amazônia não é só uma Amazônia, mas aquilo pode virar em qualquer outro estado. Então, a ideia foi dos próprios restaurantes, dos próprios representantes dos restaurantes, que eu acho que é uma ideia sensacional, é um reconhecimento grandioso do esforço que as autoridades públicas administrativas estão produzindo no Estado e no país. E vamos buscar aproveitar o que eles estão propondo para que a gente busque junto ao governo do Estado a adequação dessas medidas, porque achamos importantíssimas. Tem alguma data prevista para alguma reunião? O que é que vai acontecer a partir de agora? A reunião com eles será na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Então, nós vamos discutir isso daí e vamos sugerir ao Estado a adoção dessas medidas que estão sendo propostas pelos próprios representantes dos estabelecimentos comerciais de bares, restaurantes e hotéis. Para que essas medidas entrem em prática, tem algum prazo ou segue sem prazo? Não, nós vamos depender, nós vamos discutir, resolver, recomendar e conversar com o secretário de saúde do Estado, que é a autoridade máxima para solucionar isso aí, para, junto ao governo do Estado, estabelecer decretos e recomendações a esses segmentos para o acolhimento dessas medidas. Parabéns, parabéns aos empresários do setor de bares e restaurantes aqui da Paraíba com esse gesto aí de solidariedade, né? Nesse momento aí é o que dá para fazer, é o mais indicado, prestar solidariedade. Cada um dá um pouquinho de si em favor do próximo. Muito bom, muito bom. Espero que vingue realmente e que a gente tenha esse alívio aí o quanto antes, quanto mais a gente puder antecipar e trabalhar para antecipar o fim dessa pandemia, enquanto a vacina não chega nos nossos braços, melhor fica. Vamos lá, essa semana o governador da Paraíba, João Azevedo, em entrevista à Rádio Band News FM em Manaí, ele informou que as aulas na rede estadual de ensino devem ser iniciadas no dia 1º de março com 30% das atividades presenciais, o que deixou preocupados os integrantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Paraíba. Eu tenho ao vivo a repórter Juliana Teixeira com informações. Ju, boa tarde para você. Que preocupação é essa, hein, Ju? Boa tarde para você, que acabou a tarde a todos. Pois é, a preocupação maior é a de contaminação. Isso porque o sindicato diz que a maioria dos profissionais tem idades aí entre 50 e 60 anos. O sindicato também diz que o governo do Estado não abriu nenhum tipo de diálogo com a categoria para poder voltar às atividades presenciais. E diz também que não há comprovação de que todas as recomendações sanitárias que são exigidas pelo sindicato possam entrar em vigor já quando retornarem às aulas. O Antônio Arruda, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Estado da Paraíba, disse que há recomendação aí para que os professores e todos os trabalhadores entrem em greve caso não haja diálogo ou que eles sejam aí obrigados a retomar as atividades já no dia 1º de março. Vamos ouvir. Nós viemos fora de propósito e falta de cautela por parte do governador. Por quê? Porque, primeiro, pelo calendário de vacinação, a categoria ainda não vai estar imunizada. E nós já tomamos um posicionamento na nossa última Assembleia do dia 15 de dezembro do ano passado de que só retornaremos a partir do momento em que todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação forem vacinados, imunizados. E isso é do professor com doutorado ao vigilante escolar. Todo mundo. Porque todo mundo tem vida e nós não podemos colocar a vida das pessoas em risco. Então, é totalmente fora de propósito esse posicionamento do governador das atividades presenciais. Se é o caso que ele vê que, pela irresponsabilidade do governo federal, o país não vai cumprir o calendário de vacinação, então ele deveria se preparar. Primeiro, nós vimos agora, recentemente, a questão do sistema saber como o pessoal foi penalizado para cumprir. Não eram pessoas que não sabiam, não. Pessoas entendidas, que não tiveram condições de dar conta do recado, justamente porque a plataforma não respondia. E o que é que o governador deveria fazer? Financiar ou comprar equipamentos para entregar aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, facilitar ou até mesmo doar equipamento para os alunos carentes. Então, essa é a forma. Pois é, Cacá, a gente procurou o governo do Estado, né, por meio da Secretaria de Educação e recebemos deles a seguinte nota, né, o decreto que versa sobre o retorno das aulas da rede estadual da Paraíba em 2021 com base no resultado do inquérito sorológico, está em fase de elaboração e deve ser publicado até a próxima semana. O mais sensato é que o sindicato aguarde a publicação e analise aí as definições antes de se pronunciar sobre esse possível retorno. Vale salientar que Antônio Arruda é do Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Paraíba, mas eu conversei com ele também sobre o entendimento a respeito do município. Ele disse que vale o mesmo entendimento. Cacá. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco você volta. Tem outras palavras que o governo do Estado quis dizer para o sindicato? É o seguinte, calma no morro de véspera. Deixa eu sair o decreto primeiro, depois a gente conversa. Porque, de fato, a informação que tem é o início das aulas, a data, 1º de março, e 30% presencial, 70% remoto. Mais nada. Então, espera sair o decreto para que possa ser discutida a questão. Vamos acompanhar. Enquanto as aulas da rede estadual ainda não começaram, pais e alunos de escolas particulares já se preparam para o retorno. Veja na reportagem. A Prefeitura de João Pessoa, por meio de um decreto municipal, autorizou a volta às aulas nos formatos remoto, híbrido e presencial, para instituições do ensino infantil, fundamental, médio e superior. Muitas escolas já se preparam para começar o ano letivo na próxima semana. Para o retorno, o decreto estabelece capacidade máxima de 50% dos alunos de cada turma. Raquel Meirelles é administradora e digital influencer. Tem dois filhos em idade escolar. Emanuel é o mais novo, tem dois anos. Vai ser o primeiro ano dele na escola. Antes de escolher, Raquel pesquisou quais estavam seguindo as orientações de saúde para prevenir o coronavírus. A gente fica com muito receio, mas aí eu fiz algumas pesquisas, eu andei em algumas escolas, e a minha escolha foi pela escola que realmente está seguindo os protocolos de segurança. São escolas que estão adotando o método de higienização das mãos, elas estão mantendo distanciamento na sala de aula, inclusive reduzindo a capacidade de alunos, eles vão remanejar esses alunos, vão fazer semanas alternadas de aulas. Esta médica pediatra explica que os pais têm que redobrar a atenção com os sintomas gripais durante este momento de retorno às aulas. Os sintomas se assemelham a outros processos virais, como febre, associado a um sintoma respiratório como tosse seca, dor no corpo, uma dor de garganta, corizazinha, obstrução nasal geralmente encontrada nos lactantes jovens. Algumas crianças podem evoluir a desconforto respiratório. Você também pode encontrar sintomas gastrointestinais em 10 a 20% das crianças, como dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia. Então o que podemos observar é que são sintomas muito comuns a outros processos e que vai depender da avaliação clínica, avaliação laboratorial do profissional que vai estar acompanhando a criança. Por aqui, Emmanuel ainda é pequeno para usar a máscara, mas Raquel já tenta ensinar a importância para quando começar as aulas. As crianças da idade dele ainda não conseguem usar a máscara, a gente sabe que existe essa dificuldade. Além dos cuidados dos pais, as escolas que vão retomar as atividades devem seguir à risca orientações como reforçar o distanciamento mínimo de um metro e meio entre alunos e também professores e funcionários, o uso de máscaras por alunos, professores e todos os funcionários, a disponibilização de álcool a 70% e a ferição da temperatura corporal no momento de acesso às unidades educacionais. Essas medidas são fundamentais para a segurança de alunos e funcionários. Agora a gente fala do festival do Fura Fila da Vacina da Covid-19. O Ministério Público Federal anunciou que vai apurar supostas irregularidades praticadas por gestores que desrespeitaram a fila da vacinação em vários municípios da Paraíba. Juliana Teixeira de volta. Você está aí com o Procurador da República, o doutor Renan Paz Félix. É você de novo, Ju. Oi, Cacá. A gente volta agora falando desse assunto que tem chamado a atenção no país e também fora dele. Gestores que estão sendo suspeitos de furar a fila das prioridades no recebimento dessa vacina, a vacina contra a Covid-19. A Paraíba tem pelo menos oito municípios que estão sendo investigados, tanto pelo Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal. vou conversar com o promotor Renan Félix, que vai falar com a gente a respeito do que todo mundo quer saber, o que pode acontecer com esses gestores que estão aí sendo suspeitos, investigados por essa prática. Boa tarde. Boa tarde. Bom, no início desse Plano Nacional de Imunização, nós temos uma situação de escassez, porque o Brasil necessita de em torno de 400 milhões de doses dessa vacina, porque são duas doses que têm que ser aplicadas para cada cidadão. E hoje nós temos 6 milhões que foram distribuídos, mais 2 milhões que estão chegando da Índia. Então, temos aproximadamente 2% do necessário. Então, em razão de ter essa situação de escassez, há uma absoluta necessidade de que seja respeitada a ordem de prioridade que foi estipulada pelo Ministério da Saúde. E essa ordem de prioridade traz, primeiro, profissionais da área da saúde, dos serviços de saúde indígenas e os idosos que estão em instituições de longa permanência. Então, assim, existem situações que são zonas cinzentas, que a gente vai tratar, fazer os ajustes finos com os gestores, como, por exemplo, os setores de apoio de hospitais. Então, se é um hospital que é referência de Covid, ainda que aquele funcionário não esteja na linha de frente, na ala Covid, mas ele cruza, seja no vestiário, no refeitório, no corredor. Então, é de bom senso que o hospital seja todo imunizado, porque é um hospital referência de Covid. Mas se é, por exemplo, um profissional de saúde de uma clínica de ortopedia, de uma clínica de oftalmologia, que não naturalmente vai receber pacientes suspeitos de Covid. Então, existem essas hipóteses que têm que ser reguladas para que não haja violação das prioridades. Até porque, nesse primeiro lote, a previsão é apenas um terço dos profissionais de saúde serem imunizados. Então, há necessidade de que essa lista de prioridades seja absolutamente respeitada. E quando a suspeita parte do próprio gestor, o prefeito, prefeita, que poderiam ter se valido do próprio cargo para passar na frente da própria população? Sim, os casos que estão sendo noticiados e denunciados serão apurados, todos serão apurados, tanto pelo MP estadual, como o MP federal, também têm aberto procedimentos para identificar a possível prática de crime. Seria crime de prevaricação, caso fique de fato comprovado que a pessoa que recebeu a vacina não estava na lista de prioridades, porque essa lista está estabelecida no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O MP federal vai pedir que os municípios enviem a lista de quem já foi vacinado para fazer a conferência desses nomes? Pode ser assim que vai acontecer? Exatamente. Há uma solicitação, inclusive uma recomendação que foi expedida pelos MPs daqui da Paraíba, o estadual, o federal e do trabalho, para que haja absoluta transparência. Então, a lista completa das pessoas que foram imunizadas, que estão sendo imunizadas, para que haja esse controle, tanto pelo Ministério Público, como controle social, por parte da própria população. E as denúncias podem ser feitas por meio de que canal? As denúncias podem ser feitas pelo portal MPF Serviços. Você pode colocar nos buscadores aí na internet e fazer o registro que será apurado. Muito obrigada pelas informações. Cacá, de volta com você aí no estúdio. Obrigado, Juliana. Obrigado ao procurador. Olha, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que é presidente do Consórcio Nordeste e membro do Fórum de Governadores, sugeriu que os estados doem para o Amazonas 5% das doses de vacinas que vão receber. A proposta, aceita por outros 21 governadores, visa aliviar a crise da saúde no estado, agravada pela falta de oxigênio nos hospitais e pelo aumento do número de casos da Covid-19. Mais um gesto aí de solidariedade dos governadores. Vamos para Brasília. A repórter Fernanda Martinelli tem informações sobre o pedido de afastamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, formulado pela Rede Sustentabilidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Olá, Cacá. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. O Supremo Tribunal Federal recebeu uma solicitação de afastamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esse pedido foi feito pelo Partido Rede Sustentabilidade, que alegou que Pazuello tem feito uma má gestão em relação à pandemia do coronavírus no Brasil. De acordo com informações do próprio partido, ele precisa ser afastado e, com isso, outra pessoa assumiria o cargo. Existe essa exigência para que haja uma gestão mais eficaz em relação ao coronavírus no Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski acabou negando esse pedido e, com isso, Pazuello permanece à frente da pasta. Uma outra solicitação que foi feita ao STF diz respeito às eleições da mesa diretora da Câmara Federal. Ficou definida em uma reunião pelos integrantes da mesa de que a eleição vai acontecer no dia 1º de fevereiro, de forma presencial. Mas um bloco de partidos ingressou com a ação no STF solicitando que, pelo menos, os grupos prioritários, os grupos de risco que compõem parlamentares que têm a idade mais avançada e também com morbidades, votassem de forma remota. Mas a ministra Rosa Weber negou esse pedido e, com isso, as eleições acontecem de forma presencial, com cabines individuais que estão sendo montadas em toda a estrutura do Congresso Nacional. Inclusive, sobre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informações que também chegam de Brasília é que o presidente Jair Bolsonaro reconhece que o ministro Pazuello não dá para o cargo, só que ele tem um problema. Se ele demitir o ministro, ele estaria assinando aí um atestado de que a coisa não deu certo, tipo um atestado de incompetência, digamos assim. Então, o presidente está naquela história famosa entre a cruz e a caldeirinha. Vamos atualizar os números da pandemia? Coloca no ar para a gente o último boletim da Secretaria de Estado do Auto Saúde, com a informação aí, você está vendo agora, de que foram confirmados 1.111 novos casos de Covid-19 e 13 mortes entre quarta-feira e ontem, sendo 5 óbitos ocorridos de fato nas últimas 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são 180.464 pessoas que contraíram a doença aqui no Estado, 138.673 curadas e 3.939, lamentavelmente, morreram. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o Estado é de 57%. Com relação aos leitos de UTI adulto na região metropolitana de João Pessoa, a ocupação é de 56%, em Campina Grande, 61% e no Sertão, 54%. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, esteve hoje aqui na capital e anunciou a instalação de uma agência itinerante no bairro Valentina Figueiredo. Ele esteve acompanhado do prefeito Cícero Lucena e da senadora Daniela Ribeiro. O repórter Betinho Nascimento esteve lá e acompanhou a visita. No dia 1º de fevereiro vem o caminhão, que é uma agência de fato, e a gente vai estudar para a abertura de uma agência física, mas o caminhão já é uma agência e no dia 1º de fevereiro ele já estará aqui. Certamente aqui é um polo para o microcrédito, nós vamos expandir o microcrédito a partir de março e também discussões para potencialmente abrir lotérias que são sempre muito importantes. Pela demanda que nós levamos ao presidente, eu tive a oportunidade de levar, falando da população que o bairro tem, mais de 60 mil habitantes, e da importância de uma agência da Caixa para cá. O presidente, no mesmo instante, pela sensibilidade que teve, acolheu essa demanda e veio para cá conversar com as pessoas, ouvir também. 30 dias atrás nós fomos a Brasília e pedimos pela agência da Caixa Econômica aqui na comunidade e o presidente, na sua forma simples de gestor humanizado, ele veio aqui anunciar que já a partir de 1º de fevereiro nós teremos um caminhão que cumprirá o papel da agência enquanto se define o local, as reformas, que eu espero, inclusive, e ofereci no segundo galpão que nós pretendemos fazer aqui, se for o caso, para colocar a Caixa. Então, hoje é motivo de muita alegria, além de financiamento que vamos ter na Caixa para a pavimentação de ruas e o que o Valentina será contemplado. Coisa boa, parabéns ao Valentina Figueiredo, já merecia aí uma agência da Caixa já há muito tempo. Valentina merece. Olha, a senadora Daniela Ribeiro, do PP, reassume hoje o mandato dela no Senado Federal. Ela passou quatro meses licenciada do cargo para participar da campanha eleitoral e, nesse período, foi substituída pelo primeiro suplente, Diego Tavares, que no começo do ano acabou assumindo a Secretaria de Gestão Governamental da Prefeitura de João Pessoa, abrindo vaga aí para a segunda suplente, Nail de Panta. Quem também retorna hoje ao Senado é Veneziano Vital do Rego, que foi recém-filiado ao MDB, também esteve licenciado por quatro meses por causa da campanha eleitoral. Nesse período, a cadeira de veneziano foi ocupada pelo primeiro suplente, Ney Suassuna, do Republicanos. E quem cumpre a agenda neste momento aqui na Paraíba é o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Ele é candidato à presidência da Câmara dos Deputados e conta com o apoio do atual presidente Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Baleia Rossi desembarcou nesta manhã no aeroporto Castro Pinto, e seguiu direto para o Palácio da Redenção, onde foi recebido pelo governador João Azevedo em uma visita institucional. Neste momento, ele almoça com a bancada federal paraibana no Congresso Nacional, onde apresenta a agenda legislativa para o Bienio 2021-2022. Vale lembrar que o principal concorrente de Baleia Rossi, o deputado federal Arthur Lira, ele esteve semana passada também aqui na Paraíba cumprindo a agenda, fazendo mais ou menos a mesma coisa, se reunindo aí com a bancada federal. Arthur Lira, que conta com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, que conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eleição dia 1º de fevereiro. Olha, estão previstos para amanhã, sábado, uma série... Está prevista, na verdade, para amanhã, sábado, uma série de atos pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro em todo o Brasil. Em João Pessoa, deve ser realizada uma carreata com concentração na Praça da Independência, no bairro Tambiá, a partir das 2 da tarde, o pedido de impeachment de Bolsonaro vem ganhando força nos últimos dias, com o agravamento da crise na saúde e as mortes em decorrência da Covid-19 no estado do Amazonas. 1 da tarde, 36 minutos, intervalo rapidinho, primeiro plano, volta já. 1h40. O prefeito de Brejo do Cruz, no sertão, Thales Torricelli, anunciou que vai revogar o decreto que ele mesmo havia publicado, autorizando que animais encontrados nas ruas ou em espaços públicos fossem doados, leiloados ou até mesmo sacrificados. No texto do decreto, o texto do decreto previa que qualquer animal capturado de qualquer espécie ficaria sob a responsabilidade da Prefeitura por, no máximo, sete dias. E se não fosse resgatado pelo doutor, a Autoridade Sanitária Municipal decidiria o que fazer com o animal. De acordo com o prefeito, nenhum animal foi nem será sacrificado, graças a Deus, e depois da revogação do decreto, devem ser realizadas reuniões com entidades protetoras e com a Justiça para que uma nova medida seja publicada. Prefeito Thales Torricelli, de Brejo do Cruz, no sertão, começou bem, bem mal. Depois de amanhã, o segundo dia de provas do Enem. Domingo passado, 44% dos estudantes deixaram de realizar o exame. A repórter Michele Souza conversou com o professor que tem dicas valiosas para a hora da prova. Acompanhe. Vitória tem 18 anos e quer entrar no curso de medicina. Para ela, o momento é de grande tensão na preparação do Enem. A gente está com muita coisa na cabeça. O pior problema é mais para dormir, para acordar, porque assim, você sente que é muita pressão. Dos familiares o tempo todo, da gente com a gente, e como o Enem é muito longo, não tem assim seis em seis meses, é muito tempo que você perde para poder fazer outra prova, entende? Então é complicado. Na sala de aula, a hora é de revisão dos assuntos de matemática. No próximo domingo, serão 45 questões dessa disciplina e o restante de ciências da natureza. O professor explica a importância da matemática na estratégia para se ter uma boa pontuação. Em geral, no Brasil, os alunos têm uma dificuldade muito grande. Com isso, o nível de acerto termina sendo um pouco mais baixo e para aqueles alunos que acertam um pouco mais, a pontuação fica bem alta. Quantas questões de matemática vão ter nesse próximo domingo? Serão 45 questões de matemática, passando por todo o conteúdo do ensino médio e também do ensino fundamental. São questões que são contextualizadas, são aplicadas ao dia a dia, que é isso que o Enem faz, e alguns tópicos caem bem mais, com uma frequência muito maior do que outros. O que o senhor daria, no caso, para os estudantes? O ideal é que ele tenha previamente feito simulados e aí ele consegue organizar o tempo. Ele vai treinando, vai se habituando e vai conseguir fazer a prova durante o tempo, que é regulamentar. Agora, se ainda assim ele não fez tantos simulados, não praticou tanto, ele deve evitar as questões muito longas e deixá-las para o final. A Paraíba teve cerca de 160 mil inscritos na versão tradicional do Enem. Mais 44% faltaram às provas do último domingo. Entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, cerca de 3.500 estudantes paraibanos vão fazer a versão digital do exame. Mas, independente do formato, o momento agora é de mais confiança e menos ansiedade. Confiança que Rubens Gabriel demonstra ter, apesar da ansiedade. A gente se preparou durante o ano, apesar do empecilho da pandemia, a gente conseguiu devolver um trabalho bom durante o ano. A psicóloga explica que a confiança no que aprendeu é uma aliada para o sucesso no Enem. Tudo que você estudou durante o ano de 2020, ele está dentro de você. Nada é jogado fora. Então, confie em você. Confie no que você estudou, você sabe. Então, a segurança é o que te vai fazer naquela hora você relembrar, puxar o teu cérebro, relaxar e puxar aquele conhecimento que já está dentro de você. Tá aí, boa prova para quem vai fazer o Enem domingo. Ponto final no primeiro plano desta sexta-feira. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã, sete da noite, eu estou no Paraíbo, gente, aqui na tela da Band TV Manaíra. E segunda-feira, 1h10, depois do Fala Cidade, com o nosso primeiro plano. Fiquei agora com Gerardo Rabelo e o Muito Mais. Obrigado pela companhia.